o primeiro funcionamento da máquina da raça 62 cilindradas é a gente montou ela parcialmente aqui só para mostrar a parte de ligar a máquina aqui tá a gasolina misturada já 25 para um é vou colocar aqui um pouquinho o vídeo é ao vivo que o gente sem corte vai mostrar realmente como que aqui você vai ligar a máquina primeira vez eu não vou pegar ela já que já funcionada e nada não acabou de sair da caixa aqui ó e aqui ó tem uma aqui embaixo aqui tem uma bombinha você consegue filmar ali tem uma bombinha aqui ó que a gente tem que apertar ela repara que eu vou apertar ela até a gasolina voltar lá na transparente ó ó encheu encheu voltou tá vendo que a mangueira a gasolina desceu já é suficiente aí aqui ó o afogador para baixo é desacionado para cima acionado alguns recomendam usar o afogador para cima para ligar a primeira vez nós vamos fazer assim ó nós vamos botar o afogador para cima aqui no na manete tem um botão liga desliga ligado não precisa travar o acelerador vamos lá a primeira partida na máquina é o importante é o seguinte é muita gente não consegue ligar a máquina porque não não tem a velocidade necessária na cordinha e nem a força pessoal puxa a cordinha menos ou devagar então eu indico você fazer assim ó você viu o curso da corda viu o curso da corda aí vamos lá vamos lá vamos puxar ó primeira puxada ela já foi a velocidade que eu puxei ó já foi abaixo o afogador E aí E aí